Oi, oi turmas, sejam bem-vindos para mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo bem especial, eu já fiz um desse aqui no canal e vocês gostaram bastante, que é sobre planejamento. Bom, hoje é... que dia que é hoje? Eu já tirei meu calendário daqui, mas enfim, a gente está no fim do mês de julho, tá complicado, eu não estou sabendo o dia, eu não estou sabendo o mês. E então, final do mês é o momento para você planejar o início do outro mês. Vocês sabem que eu amo listas, amo organização de mês, eu planejo tudo. Então, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de como eu me organizo. Bom, esse mês vai ser mais complicado de me organizar, mês de agosto, porque eu vou estar de mudança, vou estar no início das aulas, então a minha realidade vai mudar muito. Então, eu não vou conseguir fazer aquele planejamento que eu estou acostumada. Porém, eu vou conseguir colocar alguns compromissos, estabelecer algumas metas, fazer meu plano de vida espiritual, normalmente. Pessoal, a dica que eu sempre dou é para você ter esse calendário mensal, eu também falo da questão do semanal e do diário, mas tenha um calendário mensal. Todo mês eu entrei um desse, olha só, ele é muito simples. Então, eu anoto aqui os meus compromissos. Por exemplo, sábado, eu vou... Aliás, sexta-feira eu tenho que fazer biometria. Então, eu vou anotar aqui, sábado eu tenho um compromisso com os meus amigos. Vou anotar aqui, tal dia as minhas aulas começam, no caso, dia 12. Eu vou anotar aqui, esse calendário aqui é para eu colocar, assim, compromissos gerais, sabe? Sem especificar muito, sem programar demais por cada coisinha que eu vou fazer. Eu só jogo aqui e pronto. Se surgir algum outro compromisso, eu acrescento e vou. Eu gosto de deixar ele na parede. E essa já é uma das mudanças. Eu não sei se lá onde eu vou ficar eu vou deixar meu calendário colado na parede. Eu estou pensando em comprar uma plancheta para deixar ele no meu cantinho de estudo. Tipo assim, apoiado na parede, sabe? Veremos. Mas, então, a primeira dica é. Tenha um calendário mensal para você colocar esses compromissos que são... Como é que posso falar? Um dia ou outro só. Por exemplo, se vai ter alguma consulta. Eu já dei o exemplo de quando eu era coroinha, né? E aí, eu colocava o dia que eu estava escalada. Eu colocava nesse calendário também. Isso me ajuda muito. Porque eu tenho uma missão geral do meu mês. Alguns compromissos, por exemplo, uma consulta gasta mais tempo, né? Então, você já olha aquele invernal. Nesse dia eu tenho que ficar por conta. É muito bom e necessário ter esse calendário mensal. É o que eu indico. E aí, eu ainda não preenchi o meu. Mas, eu vou preencher ele bem, mais ou menos. Só com o que eu tenho até o dia 12. Porque depois do dia 12, gente. Eu não sei como é que vai ser a minha vida. Eu estou assim. Deixei. E o outro que eu quero mostrar pra vocês. É o plano de vida espiritual. Que eu sempre falo. E esse daqui, ó. Da coisas pequenas com amor. Gente, o que que é? Eu tento fazer um vídeo explicando bem direitinho o plano de vida espiritual. Mas, resumidamente, aqui eu vou colocar... Você sabe aquele... Aqueles negocinho de hábito que você coloca, sei lá. Você é caminhada três vezes na semana e aí você vai ter tcham. É o plano de vida espiritual... É igual ao plano de vida espiritual. Porém, esse é espiritual. Porque aqui você coloca os seus compromissos espirituais. Tipo assim, não os compromissos, né? Mas o que você pretende fazer. Por exemplo, eu rezo a liturgia das horas. Então, eu anoto aqui. Laudes, hora média, completas. E conforme eu for rezo, eu preencho de verdinho. Eu uso isso durante todo o meu mês. E aí eu coloco outras práticas espirituais. Como, por exemplo, oferecimento diário. Já que eu sou da postura de oração. Então, todos os dias eu tenho que rezar o oferecimento diário. Eu coloco leitura espiritual, homilia diária. Coisas desse tipo. E aí eu vou preenchendo. O plano de vida espiritual ajuda muito, muito mesmo. Na questão de você honrar seus compromissos firmados com o nosso Senhor, né? E também você ter um controle. Ver o que você tem mais dificuldade. Por exemplo, eu lembro que teve uma época. Que o que eu mais tinha dificuldade era rezar as respostas. Na verdade, até hoje. Mas nessa época, por meio do plano de vida espiritual. Eu pude perceber. Porque tinha mais X que o plano de vermelho. Que é a cor que eu coloco quando eu não cumpro, né? Do que verde. Então, você consegue ver onde você precisa trabalhar. Para melhorar aquele ponto. E aí, é esse o plano de vida espiritual. Eu geralmente faço semanal, né? Na época que eu estava estudando para vestibular. Porém, como agora eu não sei direito como é ser minha rotina. Na verdade, eu até devo fazer um. Mas bem de qualquer jeito. Só para eu me organizar essas semanas. Porque eu tenho que ir para a casa da minha avó. Para dar um tchau para o pessoal. Tenho que terminar de ver os meus amigos. Que eu estou... Ops, sujou o dedo de rímel. Enfim, eu tenho alguns compromissos esses dias. E em duas semanas para fazer. Então, provavelmente, eu vou fazer um planejamento semanal. Mas bem de qualquer jeito. Mas, para o mês de agosto, o que é certo. É que eu vou fazer esses dois aqui. Que são necessários. Que eu não gosto de ficar sem jeito nenhum. E são muito bons. Como eu falei. O calendário é só você pesquisar no Google. Calendário de agosto de 2019. Fale para mim. E o plano de vida espiritual está no drive da Coisas Pequenas com Amor. Só lembrar, eu deixo aqui na descrição. E, gente. Essa é a minha dica de hoje. Para vocês se organizarem. Porque o tempo passa. Mas, às vezes, a gente que não está sabendo aproveitar o tempo. Porque a gente não se organiza para aproveitar o tempo. E é lógico que a gente merece o momento de nascer. Descanso o momento de se preocupar com nada. Ok? Mas, o tempo que a gente estiver ativo. É bom estar aproveitando bem esse tempo. Então, o planejamento da sua rotina ajuda muito para isso. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É só uma dica que mudou a minha vida. Eu não estou brincando. Beijo no coração, turma. Até o próximo vídeo. Tchau.